Oi, eu sou a Renata e sejam bem-vindos ao meu canal, estou aqui com meu amigo Paulinho, a gente faz o Projeto Serão Juntos, ele também é ator, bailarino, cantor, teatro musical, pessoal. E estou nessa jornada aí também com a minha irmã, Renata, tentando... A gente está tentando a vida nessa carreira difícil que é o teatro musical, porque tem que saber dançar, cantar, cantar, então é isso, o que mais quer dizer? Siga o Paulinho nas redes sociais, ele também posta vídeos, agora ele está um pouco tempo de postar porque ele perdeu o celular. O Paulinho é solteiro, né Paulinho, pode fazer propaganda, te chamar no direct. Eu era um seguidor da Renata, eu assistia os vídeos dela antes de saber que ela um dia seria minha irmã, sabe, não sei não. É verdade. É muito louco isso. Ele mandou mensagem no ato assim, menina, eu não acredito que você está nesse grupo, assiste os teus vídeos, eu fiquei tipo... É, eu fiquei chocado quando eu vi a Renata, e ela começou a me seguir no Instagram, eu fiquei, por que essa menina que eu assisti no vídeo está me seguindo? Eu não tinha entendido ainda que eu estava no mesmo projeto que ele. E a gente vai cantar uma música sem nenhum ensaio, a gente só sabe mais ou menos. A gente está com a letra aqui, vai sair, é isso, no feeling. O que a gente tem? Set fire to the break, não. Rolling in the deep, como eu falei, da Adele. Deixa eu começar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. In the deep sound of despair Make a home down That mind sure won't be shared And you're playing To the beat If you could have me Oh Rolling in the deep You had my heart inside Your head But you're playing I'm going to be I'm going to be What about that part? No one knows No one knows this part Because we don't know Because we don't know Because we don't know This was the video I hope you'll enjoy It's going to be like this Because we could sit And sing and sing And sing and sing And sing a thousand times And we wouldn't like it It's true We can sing We can sing 47 times And say But this video is better So it's going to be a little caótico Porque vocês pedem Para eu postar mais coisa Cantando Eu tenho vergonha Porque eu tenho alguém Comigo é mais fácil É isso E agora também Vocês têm a tradução Da música Caso você não conhecia E outra coisa É bom mostrar A artista de verdade A gente está Num processo de aprendizado Então é legal As pessoas verem Que ninguém Nasce sabendo tudo É de tudo A gente não tem Essa música pronta Que bonito amigo É Então assim Obrigada por ter assistido Espero que vocês tenham gostado Pode deixar aqui Músicas Se você quiser Coloca em outras músicas Coloca aqui Que daí a gente Talvez ensaia melhor Na próxima Eles mostram Um processo finalizado Justo Então comenta aqui Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau